O 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 que é isso? O mar de esperança 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 A doce e o cantinho, como reis da tradição, rapazes e raparigas, rapazes e raparigas, a dançar em união. Olha o jornal, vida tinta tem espanho, escreve o surreal do nosso lindo conselho. Última hora, vamos lá, minha gente, ninguém fica de fora, o povo fica contente. Noite de folia, vou comprar um manjerico, sempre cheio de alegria, vou feliz para o mar larico. A doce e o cantinho, como reis da tradição, rapazes e 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 rapazes. Olha o jornal, vida tinta tem espanho, escreve o surreal do nosso lindo conselho. Última hora, vamos lá, minha gente, ninguém fica de fora, o povo fica contente. É isso que estou espreende. É isso que estes músico de liberals, sempre que não estiver do Kennedy em uma inscrição e rapazes e rapazes, bom assiste, documents, decisõesnes remotas. Putz, pân 17, pronto stick. Uma inscrição e rec BoncAyão. É isso queIII Acho gostoso. Uma inscrição de milli de bo layações, compras e papazes e rapazes 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 e rapazes. A CIDADE NO BRASIL 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 Rufek é! 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 Obrigado, Renan! Nós não temos nada de porto Durante a manhã! Foi agora, a minha história de cá me dá são-me em seu jovem Seu dia, que é a vida de choque de sempre, não leva a ter muito mais No coração, caro a minha história A mão em cá se ensina A mão em cima Amém. 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 Tivir essa liaha. Bom dia, senhoria. Aplausos 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 Música 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 Música